E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com o Estelinha Gamer na área, trazendo mais um vídeo aí para o canal. E hoje, novamente, eu venho trazer aí os testes insanos aí, em Good of War, com o meu AFX 6300 e RX 580 de 2048 Steam Processors. Porque como eu gravei o outro vídeo, né, manos, eu vi que o uso da minha GPU tava bugado, ficou em 100% o tempo inteiro, né? Daí eu arrumei aqui o Afterburner e tá desta forma agora o nosso Rivaturner aí, exibindo aí as nossas informações aí na tela, manos. Então, o que tá 100% de uso mesmo é o processador, né, manos? 100%, tá a 60 graus hoje o processador aí, a temperatura da GPU aí tá em 60, 61, o uso da VRAM ali tá em mais ou menos 2.9 GB aí, né, manos? A VRAM ali tá com a frequência máxima, a GPU com a frequência máxima, o processador deve tá com a sua frequência máxima aí no boost também, só que eu não consegui ativar o sensor da frequência do processador, mas mesmo assim eu venho trazer aí a gameplay. O que que eu mudei da última gameplay aí de Good of War pra cá, manos? O que que eu mudei? Aqui em exibição, eu tô deixando o V5 desligado, né, o limite de FPS aqui tá ligado, beleza? Tá ligado aqui em 30 FPS, eu tirei o desfoque de movimento, a granulação aqui tá em 3, mas a gente pode aumentar um pouco isso aqui, dependendo se vai ter muita queda de FPS aí, beleza? Eu não ativei o super resolução aqui, né, a super resolução, essa bagaça aqui, né, eu deixei desligado por enquanto. Lembrando que meu monitor aqui é aquela configuração, é, resolução padrão aqui do monitor, né, Então, é isso, mano, das configurações do último vídeo pra cá, foi isso que eu alterei. Eu deixei aí travado em 30 FPS pra ver se a gente mantém o frame rate aqui mais estável, beleza? Que ele tava tendo um ataque cardíaco, que o gráfico tava balançando bastante. Então, deixei travado aí o frame rate pra ver se a gente tem uma estabilidade maior aí na gameplay. Vamos botar aqui, continuar a história de onde a gente parou. Eu vou deixar também aí no card aí em cima, né, a gameplay passada aí do Good of War. E também eu vou deixar aí no card, mano, eu quero que vocês me ajudem a escolher um daqueles 5 controles que eu deixei lá na lista do AliExpress. Digitem lá nos comentários qual daqueles controles lá vocês querem que eu faça um review que eu vou tentar comprar aí e trazer pro canal um daqueles controles. Mas o controle que tiver mais votos ali vai ser o controle que eu vou comprar e trazer aqui pro canal pra fazer review. Por favor, não me deem aquela facada de 500 pila. Qualquer um dos outros controles, tudo bem, mas aquele de 500 conto lá eu não quero, beleza? Daí eu vou deixar aí no card pra vocês fazerem a votação lá nos comentários. Então tamo aí com Kratos. Ó, tirei o desfoque de movimento, como vocês podem ver, né? Tamo com o jogo aí travado em 30 FPS, eu já não sei nem mais o que que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá o gurizinho? É o gurizinho que guia a gente, né, mano? Onde é que tá o filho? O filho sumiu, mano. Como vocês tão vendo também, eu tô jogando no... Tô jogando no teclado e no mouse aqui, mano, porque meu controle tava bugadão. Ah, tá ali o gurizinho. Vamos lá, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui, rapazinho? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Só não sei o que. Ah, ali, ó. Ô, caralho. Como é que é que eu miro mesmo? Não, isso aqui é atirar flecha. Deixa eu ver. Eu acho que é shift? Não? O quê? Não, que eu defendo. Porra, não quero ligar o controle, mano. Qual é o botão que eu miro ali com o machado, velho? F? Não, F é a flecha. Porra. Calma aí, mano. Eu vou descobrir. É um dos botões aqui. Ó. Ah. É. É contra o... Ih, travou. Êêêêêê. Como é que é que eu trago o machado de volta? É, ué. Tá contra o eu miro. E aqui eu jogo o machado. O martelo ia falar. Deu uma queda brusca ali de FPS. Na verdade, o porcento low foi bem alto ali, né, manos? Mas por que um troll de fogo queimaria o jardim da mamãe? E desde quando os droggers chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio. Estamos quase chegando. Mesmo travado em 30 FPS, o frame rate ainda tá bem instável, né? O que que eu tenho que ver aqui? Será que eu tenho que entrar na casa? Entre, garoto. O jogável ainda tá, né, manos? Mas... Um bug de textura ali, por causa dos gráficos baixos aí. Quer dizer, o gráfico não tá baixo, tá no original, né? Mas... A saia dele não tava muito legal ali. Ali, ó, tá balançando o bagulho. E logo, 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 eu vou estar postando também, manos, os testes no Spider-Man Milo's Morales. Também, logo, logo, logo vai sair uma gameplay aí com a FX 6300 e a RX 580 aí, rapaziada. Vocês podem ver que hoje a RX 580 não tá ficando fixa ali no 100%, né? Como tava nos primeiros testes. Que realmente tava bugado o sensor aí, sei lá. Eita porra. Eita porra. Essas travações aí também não... A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue... Se perder... Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Vou ser lento. Tente de novo. Para com isso. Fraco. De novo. De novo. Para! De novo. É, gurizinho, você não tá pronto ainda. Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. Memória quase estourando aí os 8 gigas também. O que foi isso? Quieto. Abre a porta. Não adianta mais se esconder. Eu sei que você é. 17 fps. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso. Agora. Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Nossa, cara. Quando dá uma iluminação forte assim, o FPS vai lá embaixo, mano. Eu sei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta pra isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós. Tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato. Feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Saia da minha casa. Só você, você vai ter que me matar pra isso acontecer. Não, não, não. Não, 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 não é certo, minha Deus! Merda! Doideira, mano! Mas que decepção! E o FPS tá como? Caralho, mano, eu não consigo usar o escudo, eu tô jogando teclado, essa bagaça. Esmeralho! Você está mesmo pensando? Caralho, eu morri? Caralho, eu quero saber e a dor para, é bem simples. Por que tem duas camas na minha? A cena de batalha até que está jogável aqui, mano. É inútil! Quem você está escondendo? Velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu fecha? O que você está escondendo? Você é um imbecil! Caralho! Ah, não tenho tempo para isso! Você é um cara brutal, não é mesmo? Caralho! 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 Bom, vocês viram aí que tá levemente jogável, né, mano? Não tá? Ó, tá lá aquelas coisas, mas vamos fazer um teste aqui, rapidão. Deixa eu só salvar aqui. Beleza. Vamos em configurações aqui, gráficos, vamos botar no baixo então. Vamos botar no baixo e ver se melhora um pouco. Melhorou é porra nenhuma. Então é isso. Eita. Achei que ia acabar a gameplay aqui, mas pelo jeito vai continuar mais um pouco aí, rapaziada. Quando o Jim me disse isso aqui, eu só queria respostas, mas... Você! Você que ser o nosso... Não adianta ter o mundo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder. Mas antes de acabar com isso... Quero que saia de uma poliçada. Eu não sinto... Nada! Você viu com os próprios olhos. Não pode me ferir. Nada pode! Essa luta é inútil. Seus esforços são inúteis. Não tinha que ser assim. Patético! Não pode me vencer. Eu não sinto nada. E você... Sente tudo. E mesmo assim, na chance de tentar. Não sou como meu irmão. Se tivesse me dado o que eu pedir, não acabaria desse jeito. Mas não! Vamos acabar com isso. Você não pode me vencer! Vamos lá! Essa porra tá no fácil mesmo, caralho! Eu vou acabar morrendo pra esse cara. Caralho! Tem como não! Interficulou! Eu vou acabar com você! Morri! Coloquei meu! Mas é isso aí, manos. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, a taxa de quadros aí não é lá o que a gente esperava, né, manos? Eu acreditei que a gente ia conseguir, pelo menos, manter nos 30 fps e o frame rate aí deu aquela estabilizada agora aí, né, manos? Mas... No menu, né? No menu aí que ele deu a estabilizada. Mas é isso aí, manos. Não esqueçam de deixar o like aí e ative o sininho se você for novo por aqui, beleza? Que logo, logo vai ter o video aí dos testes do Homem-Aranha, Milos Morales e é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Falou e até a próxima! E aí E aí